Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, vamos lá, vamos falar sobre o Inter, tem muita coisa acontecendo nessa terça-feira, começa hoje Alessandro Barcelos versus Roberto Melo, primeiro turno no Conselho Deliberativo e depois o sócio vai decidir quem será o presidente do Inter no próximo triênio. Existe alguma possibilidade de algum dos candidatos vencer a eleição no Conselho? Hoje, terça-feira, tem renovação de contrato de um zagueiro e tem pré-contrato de outro sendo assinado, tem a fotografia do time projetando aí 2024, tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de KTO, 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 te registra lá para dar uma brincada, pega 20% de freebet do vaga, isso mesmo, faz o teu cadastro lá e depois chama os caras no suporte, eu quero o cupom do vaguinho aí, 20%, tá legal? Botou sem pila, vai ganhar mais 20 reais para apostar na KTO. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada. Te inscreve no meu canal, gosta do meu trabalho? Te inscreve aí, tá vendo o vídeo e não tá inscrito no meu canal, né? Então vamos lá, te inscreve no canal do vaguinho aí para a gente chegar até o final deste ano a 200 mil inscritos. Vamos lá, começando pelas renovações de contrato. Mercado, situação muito bem encaminhada, nos mesmos moldes da renovação feita o ano passado. Ganha um salário fixo, ganha por desempenho, por atuação, presença em jogos e fica no Inter por mais uma temporada. Vitão, também pré-contrato sendo assinado, ele fica livre lá do Shakhtar e vai assinar com o Internacional. Dupla de zaga mantida para a próxima temporada. Aliás, 90% do elenco, 90% do elenco irá permanecer. 90% do elenco, não. É difícil de fazer esse percentual. Mas boa parte do elenco vai ficar. Do time titular, tem contrato com o Inter. Rochê, Bustos, Vitão tem contrato. René, o mercado vai renovar. Aí tem Johnny, que vai ser vendido. Tá quase tudo certo, né? Para o Betis da Espanha. Tem Arangues, que tem contrato. Tem Alan Patrick, que tem contrato. Tem Maurício, essa é uma situação que a gente vai colocar aqui. E tem Wanderson, que tem contrato. Com o Ener Valência também, com o contrato. Então, o time titular, esse time que está jogando, que muita gente fala, né? Esse é o melhor time do Inter dos últimos anos e tal. Apesar de não ter conquistado um título. Do time, sim, eu posso estabelecer um percentual. É 11 menos 2. 9? Ah, nós estamos falando aí de 90% quase, né? Um pouco menos de 90% do time. Por que menos 2? Porque o Johnny está indo para o Betis. E o Maurício desperta interesse de clubes do futebol europeu. Então, a tendência é que esses... A tendência forte... Depois eu falo contigo. Depois eu falo contigo. A tendência é que... Estou na obra aqui, é uma loucura. A tendência é que o Maurício seja negociado. Está recebendo aí sondagens. Fala-se no Atalanta agora, mas eu sei que o André Cury já esteve na Inglaterra. Enfim, o Maurício está jogando bem e pode ser negociado. Mas, importante, a fotografia do time não vai mudar muito do time titular. Tem que contratar um camisa 5 bom de bola, na minha opinião, e mais um meia para time titular. Depois a gente vê complemento de grupo. E tem a situação do Cudê que passa pelos candidatos à presidência. Embora os dois tenham colocado já que o treinador deles para 2024 é Cudê, tem muita coisa acontecendo e que pode acontecer. Bom, eleição. Primeiro turno. Para alguém ganhar a eleição hoje, nessa terça-feira, no Conselho, os votos serão entre 19 e 21 horas, lá no Beira Rio, no Salão Nobre do Conselho Deliberativo. Para um candidato vencer a eleição hoje, ele precisa receber 85% dos votos. Pela distribuição dos grupos políticos, dos votos entre os conselheiros, pela experiência que a gente tem de conhecimento do Conselho do Inter, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Estão atirando uma telha dentro do tele-entulho aqui. O que vai acontecer é uma divisão de votos e aí os dois candidatos, Alessandro Barcelos e Roberto Melo, irão para o pátio. O que é o pátio? É o voto do associado. E tudo indica que o Internacional irá mais uma vez quebrar o recorde de uma votação para presidente de um clube de futebol no Brasil. É bem provável que hoje a gente ouça um pouco mais de propostas, tanto da chapa 1, do candidato Alessandro Barcelos, atual presidente do Inter, quanto do candidato da chapa 2, o Roberto Melo, que é o candidato da oposição. Eu vejo muito assim, só para dar um pitaco sobre a eleição, eu vejo muito assim, chapa 2, oposição. Pelo menos é o que está vazando, né? Teucir, sonda. Sonda vai botar dinheiro. Sonda vai ser dirigente. Sonda vai entrar como vice-presidente numa vice-presidência especial. Sonda, sonda, sonda. Está muito na tecla do sonda. Isso é opinião, tá? Isso é opinião. E do lado do Inter, foco no campeonato brasileiro, mas a tentativa de manter o CUD no centro, porque o CUD ainda tem uma ótima aceitação entre o torcedor do Inter, e a tentativa de recuperar, né? De recuperar a imagem do time dentro de campo, por consequência do treinador, para que ele seja a plataforma eleitoral, ou uma das plataformas eleitorais da chapa 1. Isso é opinião, é como eu estou vendo a eleição. Embora o Roberto Melo também queira ficar com o CUD. Mas será que o CUD quer? Enfim, tem muito pano para a manga. Jogo contra o Fluminense nesta quarta-feira, extremamente importante. O Fluminense não tem mais o que fazer no campeonato. Nada, vem de ressaca. É jogo para vencer, tá? Não acho que... Qual é o risco desse jogo? O risco é o Diniz botar lá a gurizada, a gurizada querer mostrar serviço, e o Fluminense se aprontar aqui. Mas espera aí, o time titular do Inter, com o Nico Hernandes na lateral esquerda, tem que ganhar desse Fluminense. Tem que ganhar. Não venham com revanche, né? Não venham me dizer, ah, é a revanche do Inter. Não, 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 só um pouquinho. Que eu saiba, uma vitória quarta-feira contra o Fluminense não leva a gente para a final da Libertadores da América. Então, sem essa de revanche contra o Fluminense. É um jogo importante, três pontos. Praticamente afasta, né? Risco de rebaixamento. E aí depois, estava olhando a tabela ali, acho até melhor dar folga para os titulares. Tchau!